Gente do céu, tá certo esse calor? Meu Deus, tô suando. Acabei de chegar do mercado, comprei as frutas e verduras da semana e resolvi gravar um vídeo pra vocês mostrando tudo que eu comprei nessa semana. Eu faço a feira da semana, tipo assim, toda semana, segunda ou terça, varia muito, que dá pra semana toda que eu compro frutas, verduras, são coisas que perdem rápido. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês porque muita gente lá na PPVzinho fica perguntando pra mim, Pri, como que você compra? O que você compra? Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou gravar um vídeo aqui pro canal porque todo mundo vê, todo mundo assiste e sabe. O que eu faço? Eu sempre separo segunda ou terça-feira, vou e faço a feira. Gente, eu vou ter que marromper esse cabelo que eu tô aguentando de calor. Gente, tá muito quente, muito mesmo. Eu não gosto muito de cabelo marrado, sei lá, eu não gosto muito. De cabelo solto fica mais bonito no vídeo, não fica? Tá pessoalmente, né, gente? Mas como a gente tá se comunicando assim pelo vídeo? É o que tem. Então eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei hoje. Primeira coisa, batata doce. Como eu tô focada no meu regime, na minha dieta, eu quero perder uns quilinhos. Então, batata doce é primordial aqui em casa. Eu não tô ficando sem de jeito nenhum. Já comprei uma quantidade boa que dá pra semana toda. Essa quantidade que eu compro, gente, é pra duas pessoas. Mora eu e mais uma pessoa aqui, que é eu e o Apolo. Então, compro o ideal pra nós dois. Ó, batata doce. Não fico sem de jeito nenhum em casa. Toda semana compro. Compro também beterraba. Por quê? Gente, batata doce e beterraba, eu cozinho as duas, porque as duas é um pouco mais difícil de cozinhar, né? Eu coloco as duas na panela de pressão, cozinho, dá o mesmo tempo de cozimento. Depois que eu fico cozida, eu espero esfriar, eu corto ela, sabe? Deixo tudo em rodelinha e coloco no meu tapoar e coloco na geladeira. Por quê? Quando eu chego da academia, tô com fome, eu vou lá e como. Se é da tarde, dá alguma fome, eu bato, às vezes, leite com beterraba ou leite com matata doce. Gente, nem sei se pode, mas eu faço. Por ser mais saudável, às vezes eu tô com fome, sabe? E eu acho que me dá uma sustância a mais. Então, eu compro também em beterraba toda semana. Comprei, gente, couve. Couve eu não fico sem. Eu gosto bastante de couve refogada. Ou quando eu não faço assim, refogada, sabe? Quando bate, quando eu acordo, eu bato uma folha de couve, limão e uma fruta, pode ser laranja, maçã, o que tiver em casa. E dessa vez, gente, não tava muito bonita essas couves. Tava um pouco em luxo, tá vendo? Mas era as únicas que tinha e eu não gosto de ir embora sem comprar couve. Mas, gente, não importa o que tá murcho, né? Porque quando eu vou refogar, ela vai murchar. E quando eu bato elas no suco detox, ninguém vê couve nenhuma, porque vira um líquido, né, gente? Então, também, couve, eu gosto sempre de ter aqui em casa. Gente, tô amanecendo, né? Vocês tão achando? Já me viram em outros vídeos? Como que eu tô achando? Tá vendo aqui, ó? Minha roupa, eu tô achando um pouco mais larga. E aqui, tá vendo? Tô querendo fazer aqueles... Com mim, assim, na raça. Calma que vai chegar lá. Mas eu achei que eu emagreci bastante já. E essas gordurinhas também que eu tô querendo. Tudo com o tempo, né, gente? Porque eu tô focada mesmo faz, hoje, 15 dias. Eu tô, assim, firme e forte. Tanto na academia, quanto na alimentação. Porque não adianta nada, né? E firme na academia e cheguei aqui comer aquele tanto de coisa. Então, tô focada nos dois. Pra ver se meu índice calórico eu perco mil calorias e consumo no máximo uns 300, sabe? Assim, pra dar esse déficit. Assim, esse déficit é onde eu tô perdendo as calorias. Mas tô achando que tá funcionando, sabe? Tô amando, gente. Bora lá, né? Continuar. O que é que eu comprei? Comprei berinjela. A gente tá colocando em azul. Mas eu comprei berinjela. Por quê? Eu gosto de fazer, assim, berinjela refogada, sabe? Eu amo. E coloco tomate. E dessa vez, eu não comprei tomate. Por quê? Como eu comprei muito tomate na semana passada, sobrou bastante. E tomate também perde rápido. Eu falei, essa semana eu não vou comprar. Porque se eu comprar, às vezes, acaba estragando. E eu não gosto, de jeito nenhum, de desperdiçar comida. Então, tipo assim, eu compro, gente, o suficiente. Que dá pra gente consumir, assim, ó, semana toda. Às vezes, pode sobrar alguma coisa e outra. A gente consome também na outra semana, mas não joga fora, hein? Já não desperdiça comida. Muito principal, porque tem muita gente passando fome, né? Até dó desperdiçar comida. Então, sempre compro o suficiente que dá pra nós comer durante a semana. E que não vai estragar. Porque mesmo que uma fruta ou verdura, a gente não conseguir consumir, vamos supor, até na outra segunda ou terça que a gente não vou. Que a gente for voltar no mercado, se tiver alguma fruta ainda boa, verdura, a gente vai consumindo aquilo mesmo. A gente vai adiar, às vezes, aí na quarta, quinta, no mercado, quando precisa, sabe? Então, eu comprei berinjela. Eu tenho outra aqui caída. Comprei. Já caiu. Essas frutas que são de lavar, tipo assim, berinjela, eu já lavo tudo e já deixo lavada na geladeira. Mas, dessa vez, eu vou ter que lavar berinjela e a couve. Porque tomate já tá lavado, já tá guardado. São poucas coisas, mas eu acho mais fácil, sabe? Toda vez pegar uma fruta e verdura e ficar lavando, dá trabalho. Então, eu faço isso toda vez. Comprei melão, porque é uma fruta que eu gosto. E fruta, eu vou escalando, gente. Por quê? Fruta, enjoo muito. Tipo assim, eu não consigo comer uma semana só melancia. Uma semana só melão, sabe? Então, eu vou escalando. Semana passada, eu comprei banana, laranja e abacaxi. Tem laranja ainda, então eu não comprei. Dessa semana, a gente comprou melão e banana. Banana não enjoo, né? Por quê? Banana, dá pra fazer com tudo, gente. Pode comer de sobremesa, pode bater com leite, fazer vitamina. Ou também, uma coisa que eu gosto bastante pra saciar... Gente, tô soando, hein? Uma coisa também que eu gosto bastante pra saciar a minha vontade, assim, de muito comer doce, Quando eu tô com muita vontade, assim, depois do almoço, eu pego uma banana, eu amasso ela, Coloco um pouquinho de canela em pó e leite em pó. Sacia muito a minha vontade de comer doce e é saudável, né? Tanto o leite em pó quanto a canela e a banana são excelentes nutrientes, então é saudável. Então, vale super a pena trocar por um doce. Fora que o déficit calore, né, gente? Do doce é lá em cima, né? É... não tem nada, nem assim. Então, comprei melão também essa semana. Outra coisa. Cebola, né? Cebolante, pra fazer comida sempre tem que ter cebola ou alho. Alho aqui já tinha, mas eu também tenho... eu uso muito tempero de alho. Então, alho, tipo assim, eu pego pra fazer alguma coisa ou outra, mas eu uso bastante o tempero por ser mais prático, sabe? Porque o alho tem que ficar descascando todo dia, né? Dá um trabalhinho, né? Então, eu sempre prefiro comprar o alho sempre pronto, se um tempero de alho... Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês como que eu compro. Tá vendo? Ele vem assim, né, nesses potinhos, tá vendo? Esse tempero aqui é só de alho. Aí, tudo que eu vou fazer, vamos supor que eu vou refogar uma batatinha. Já coloca o tempero de alho e sempre refogo no azeite, né? Por ser mais saudável. Eu evito também o máximo, o máximo, de eu usar o próprio óleo de cozinha. Só que eu deixo assim no... Tudo no potinho, tá vendo? Esse potinho aqui, ele é o potinho do tempero de alho. Então, eu vou usando ele... Ah, pra refogar uma coisa, já uso ele, sabe? Mais prático e não preciso ficar picando toda vez alho. E alho, tá. O que mais? Pronto. Cenoura. Cenoura é uma vitamina excelente, assim, pra tudo. Cenoura, eu posso fazer elas de dois jeitos. Ou eu cozinho elas, né, refogo. Depois eu tempero, tipo uma salada. Ou então... A gente tem um mexinho pequeno aqui, tá coçando. Ou então, eu ralo ela, sabe? No ralador. E faço uma saladinha também. Dos dois jeitos, eu gosto e amo. Então, eu sempre compro também pra fazer alguma coisa ou outra. Banana. Gente, banana eu compro toda semana. Por quê? Porque eu falei pra vocês, banana não enjoa. E eu compro elas um pouco assim, verde, tá vendo? Porque banana, às vezes, pode perder um pouco mais rápido, sabe? Até porque banana perde muito rápido, né? Então, eu compro elas mais verdes, que a gente vai comendo durante a semana. E banana dura, assim, no máximo uns quatro, cinco dias. Depois, se não consumir durante esse tempo, elas vão ficando todas pretas por fora, muito maduras. Aí, é onde a gente começa a fazer a vitamina. Põe banana, morango, põe outra fruta e faz a vitamina. Então, banana é uma coisa que eu não deixo sem ficar aqui em casa. Porque ou ela é uma sobremesa, ou ela é um café da tarde, ou ela pode ser um café da manhã. É uma das coisas que eu amo. E, dessa semana, eu comprei batatinha. Batatinha, nem sei se é por essa verdura, gente. Eu compro de vez em quando. Não muito. Porque batatinha tem carboidrato, né? E, só que tem vezes que eu tenho muita vontade de comer. Tipo assim, eu gosto muito de fazer batata... Como é que fala? Ou escondidinho, ou purê de batata. Eu sou apaixonada por purê de batata. E eu estava com vontade de comer o purê de batata. Então, eu falei, vamos levar umas batatas? Porque eu vou fazer. Eu vou fazer ainda hoje, na janta. Porque, realmente, eu estou com muita vontade de comer, sabe? E eu estou comendo assim, ó. Vou fazer hoje, em hoje, na janta. O que eu vou fazer? Vou fazer ou purê de batata, que eu estou com vontade. Vou fazer a cenoura. Cozida mesmo. Tipo uma saladinha. E um frango, né? Que é mais saudável. Estou evitando também, no máximo, de comer carne vermelha. Estou comendo assim, uma, duas vezes na semana, no máximo. Estou comendo só frango, por ser mais saudável. Então, esse foi o vídeo de hoje. Mostrando pra vocês, tantas as frutas e verduras. Que eu compro durante a semana. Deixa aqui nos comentários, pra eu saber. Se vocês também, tem costume assim, de comprar fruta e verdura pra semana. Como que vocês fazem? Se tiver dicas pra me dar, gente. Porque eu sou nova nessa vida assim, de dona de casa. Pra cozinhar, pra fazer as coisas. Eu vou vendo na internet uma coisa que eu gosto. Que eu acho interessante. E vou fazendo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, dá like, se inscreve no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Beijos e até uma próxima. Tchau, tchau.